Não é só o presidente da República que tem comentado eleições, outros órgãos públicos, instituições públicas têm feito reuniões com autoridades internacionais e debatem da mesma forma o ambiente para as eleições de 2022. Será uma eleição polarizada, nitidamente muito forte entre dois candidatos, então é natural que isso ocorra. Agora é importante dizer que o presidente é uma autoridade a mais falando sobre o assunto, falando com a plateia que já ouviu outros órgãos públicos, outras autoridades públicas falando sobre o mesmo tema. O que me parece é que não houve em nenhum momento a transgressão ou qualquer outro anúncio de instabilidade ou de mudança no ambiente democrático que vivemos. Agora não é proibido discutir, eu tenho certeza absoluta que isso está claro para boa parte da população, discutir avanços como ocorre no Congresso Nacional todos os dias sobre legislação eleitoral. Senador, me permita só te interromper um minutinho, eu peço perdão, mas só para deixar claro aqui, o presidente não é mais uma liderança, ele é a liderança máxima do país e a gente está falando de informações falsas, por exemplo, de que as eleições de 2018 e 2014 foram fraudadas, o que não há comprovação, e que as urnas eletrônicas não são auditáveis, enfim, informações que não procedem, que o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou a respeito e diz que isso não procede. Se eu puder também fazer o contraponto, a informação que você disse que é falsa e que ainda há apuração, instâncias de apuração, discussões paralelas, se não o TSE não tinha sido provocado para isso, partidos políticos que entraram com ações algumas que ainda estão em curso, eu poderia concordar com você, mas não é verdade, o sistema político do Brasil ainda é questionado, é questionado legalmente e o presidente da República, o que eu disse é o seguinte, que não é só ele que discute, não é só ele que fala sobre urna eletrônica e não é só ele que fala sobre política, eu só quero saber onde é que está escrito que é proibido ele falar, é isso que é importante. Não, não é proibido ele falar, senador, o problema é que não se pode fazer um ato de campanha, e ali era um ato de campanha, era o candidato Bolsonaro falando, e ele falou como candidato dentro de um ambiente público e usando órgãos públicos, usando a TV pública, etc. Esse é o grande questionamento, quer dizer, isso é proibido. Eu não me lembro dele ter pedido o voto, Thales, então o que acontece é o seguinte, o presidente da República pode falar sobre diversos temas, se há rigor nesse tipo de controle, o próprio TSE vai analisar a questão, o que eu acho que existe sempre e de maneira muito recorrente nos últimos momentos aí da mídia, uma interpretação antecipada. Quem ouve esse debate aqui na intensidade das opiniões acha que o presidente foi condenado, que ele já cometeu um crime, então um pouquinho de calma, vamos analisar, ver o que acha, o próprio TSE disse, eu vejo com tranquilidade o presidente da República comentar assuntos sobre estrutura legal da campanha, ele não está pedindo voto, ele sequer registrou candidatura, até domingo ele pode ou não ser candidato a presidente. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que há um certo exagero, uma motivação que nem os próprios adversários diretos têm, então a gente precisa ter um pouquinho de calma para analisar o assunto. Não foi ontem um dia só de reunião com embaixadores, o presidente teve uma agenda intensa, conversou com o presidente da Ucrânia, tomou providências com relação ao cenário econômico, então há todo um contexto. Eu sei que sempre há uma manchete do dia, mas ontem foi um dia intenso, com muito trabalho. Senador, primeiro eu queria pedir desculpa ao senhor pelo certo mau jeito, mas a impressão que ficou lá é de que nós somos uma republiqueta de banana, sendo absolutamente, e essa foi a impressão que alguns embaixadores ficaram, disseram para jornalistas, olha isso aqui, isso não é, outros, como está na manchete do UOL, acharam que o presidente está com uma tática trumpista, do Trump, de tentar preparar um golpe. Eu queria saber do senhor, se o senhor não acha que ficou uma péssima impressão, o senhor acha que foi um gesto correto do presidente, politicamente, taticamente, foi correto eleitoralmente? Deixa eu dizer, Thales, também pedindo desculpa pelo mau jeito, mas o interessante é saber assim, o presidente pode se reunir com embaixadores e comentar o que pensa sobre o sistema eleitoral sem nenhuma consequência de instabilidade democrática, defendendo o Estado democrático de direito? É dado a ele esse direito? E outra coisa, é certo que algumas autoridades façam questionamento, mesmo que as políticas não façam, porque há sempre uma desconfiança sobre o jogo político, e a gente vê, por exemplo, o que eu vi ontem, do que eu respeito muito, o ministro Recupero, que foi demitido do governo federal porque manipulou dados sobre o plano real e achou que tinha sem escrúpulo para anunciar dados econômicos. Então, assim, existe muito palpiteiro, muita gente conversando, que não devia estar conversando, e eu acho que com relação ao presidente, está aí o TSL, ele é um cidadão brasileiro, ainda não é candidato à reeleição, falando sobre o sistema eleitoral. Então, tem muita gente também que saiu ontem entendendo o seguinte, quanto mais claro tiver, se tiverem as urnas todas corretas, melhor ainda. Então, eu acho que há um peso muito diferente, há um peso exagerado, principalmente quando há comparação externa. Eu acho que o presidente Bolsonaro reúne condições eleitorais muito fortes para disputar a reeleição, pelo menos é o que os adversários acham. Senador, agora só... O que que o presidente... Desculpa, Thales, só queria aqui fazer uma ponderação, porque o senador citou o posicionamento do TSL e o ministro Edson Fachin se posicionou a respeito, então queria trazer esse posicionamento do ministro. Ele disse que, mais uma vez, a justiça eleitoral e seus representantes são atacados com acusações de fraude, ou seja, o uso de má-fé foi esse posicionamento aí do ministro. E acho importante ressaltar aqui que ele disse que é a hora de basta, de fazer... Porque o que foi feito ali foram ilações a respeito do processo eleitoral. Eu pergunto para o senhor, assim, desculpa insistir nesse ponto, mas o senhor acha que não houve erro, então, dizer, por exemplo, que houve fraude nas eleições de 2018 ou 2014, sendo que não houve ali nenhuma demonstração de prova de que esse discurso está com base em alguma... Enfim, em algum documento, em algum documento oficial a respeito disso. O senhor acha que não houve erro, então, que o presidente pode dizer isso sem nenhuma consequência e, tudo bem, faz parte do jogo democrático na leitura do senhor, é isso? Não, o que eu acho é o seguinte, quem me conhece sabe o respeito que eu tenho aos ministros, à justiça eleitoral e a todo o judiciário. O que eu acho é que, primeiro, nas eleições de 2014, das eleições de 2018, boa parte dos membros do Tribunal Superior Eleitoral não eram... Evidente que não eram os mesmos, alguns nem ministros, não eram nem ministros. Então, o sistema eleitoral tem um sistema de aferimento e de aperfeiçoamento, interno, inclusive, até com convocação de hackers, de testes permanentes das urnas. Nós não estamos livres do sistema de... Quem diz que o sistema eleitoral tem que ser vigiado permanentemente, até pela sua característica, já que é o único no mundo com esse sistema, os países do primeiro mundo não usam o mesmo sistema. Então, vem do próprio Tribunal Superior Eleitoral a capacidade e a competência de permanentemente aferir esse sistema. Portanto, não é proibido questionar ou perguntar o que está acontecendo. Eu acho que é uma opinião do presidente, como cidadão, que é presidente da República, que mantém as instituições democráticas e que tem feito o trabalho dele. Então, assim, eu acho que há um certo exagero em antecipar qualquer tipo de previsão, de consequência de eleição, quando o que vai acontecer é a convenção, campanha e voto. É o que eu acredito. O que transcende a opinião, assim, na visão do senhor, para virar uma ilação? Queria saber a opinião do senhor a respeito. Não, o presidente tem o direito de falar como todo brasileiro. Não é possível que as pessoas compreendam. Por isso que existe uma bolha que vai diretamente ao que as pessoas pensam. Por isso que não tem esse resultado, quando a consequência é uma tragédia, uma crise. Porque todo brasileiro lembra que nós tivemos quase oito horas de apagão na eleição passada. Para quem disputou a eleição, isso é um calvário e é inexplicável. E depois houve a explicação técnica do TSE, da queda do sistema, de uma série de dificuldades. Então, a gente não pode dizer que é irreal a preocupação, porque o próprio tribunal, com muita responsabilidade, tem essa preocupação. É isso que eu queria dizer. E o Brasil tem mais a discutir. Eu acho que isso está muito claro. Se as eleições ocorrerem dentro da ordem democrática e com o funcionamento pleno das urnas, melhor ainda. Foi assim que o presidente foi eleito também. O que o presidente quis dizer quando diz que aceitará o resultado se não houver fraude? Na medida em que ele critica tanto os juízes, especialmente três juízes, os juízes do pleito. O que ele quer dizer com isso? Eu não queria ser redundante, mas o que ele quis dizer é que aceitará o resultado, inclusive quando ganhar a eleição. Se não houver fraude. Aí ele suspeita de fraude. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Quem é que aceita o resultado se tiver fraude? A oposição não aceitará, qualquer partido não aceitará. Desde que a fraude seja comprovada. Mas um presidente da república verbalizar isso, ele está ameaçando o golpe. Eu acho que não. Mas não é isso. Eu acho que não. Não tem histórico de golpe na carreira política do presidente e nem na tratativa dele direto. Na carreira política do presidente tem uma acusação de tentar soltar uma bomba lá na vila militar. Não tem. Além de não ter comprovação, ele chegou à presidência da república com voto universal e direto. Tanto ele quanto o senhor, todos foram eleitos com muito voto, muitas vezes. Tiveram a teste da votação pública várias vezes. Então, vejo assim. Por que o presidente não pode ter a mesma opinião que milhões de brasileiros? Qualquer brasileiro que você perguntar na rua vai dizer, mesmo confiando no sistema eleitoral, confiando nas urnas eletrônicas, vai dizer que tem preocupação. Porque o presidente é a autoridade máxima do país, né, senador? Por que a autoridade máxima não pode pensar com uma população? A população que ficou oito horas num apagão inesplicável. Ele tem uma responsabilidade à medida que ele governa o país. Agora, o senhor disse o seguinte, que se houver comprovação de fraude, o presidente já aponta acusações de fraude sem comprovação em 2014, 2018. O que vai mudar em relação a essas eleições para ele fazer essas eleições novamente de fraude? Desculpa, Gabriela. Não foi só o presidente, o PSDB que entrou na justiça contra a questão das urnas. E vários partidos e vários estados entraram pedindo explicação sobre apagão. Eu queria dizer o seguinte, eu confio na justiça, mas a própria justiça vem fazendo movimentos de aferição. Os próprios ministros permanentemente, por isso que a segurança deles, no sistema, porque eles testam o sistema. Agora, se toda a população brasileira fala sobre o sistema eleitoral, por que o presidente não pode falar? É isso, os adversários falam também. Então, eu acho assim, essa pauta é uma pauta que será garantida pelo Instituto Universal e muito forte da democracia. É essa tranquilidade que eu queria passar. O ex-ministro Weintraub disse nas redes sociais que essa apresentação do presidente é uma demonstração, é um discurso da derrota. Ele já está se dando por derrotado e, por se dar por derrotado, resolveu jogar acusações no ventilador. O senhor acha que o presidente está sendo movido pelo desespero? Não, eu quero usar a credibilidade que o ex-ministro tem perante a imprensa, para ver o que vocês acham. Então, assim, realmente é uma questão política, quer ganhar algum voto, disputa algum cargo. A peleja política é essa, é assim, né? A peleja política, de vez em quando, ela traz esse tipo de informação. Eu não vejo nada mais do que um momento de achar um destaque para discutir a questão política. Isso pode acontecer. Mas o senhor não acha que ele está meio que desesperado com a proximidade, com as pesquisas eleitorais, dando a possível derrota dele? O presidente que você disse, Thales? É. É, se isso não influencia. Ele está com um número de apoiamento forte, vai ter tempo de televisão suficiente para mostrar o seu governo, vai para a convenção. É uma eleição muito disputada, uma eleição que precisa haver respeito entre os candidatos, porque vai ser uma eleição polarizada, muito forte, mas o presidente vai reunir as condições para defender o seu governo e vai ter tempo suficiente para mostrar o que fez pelo Brasil. O que pretende fazer é assim a democracia. Senador, eu queria fazer uma pergunta sincera e pessoal ao senhor. Sincera e pessoal. Eu conheço o senhor, o senhor é um homem que acredita na democracia. É. O senhor acha que as urnas eletrônicas são confiáveis? Acho que são confiáveis desde que permanentemente testadas e aferidas. É o que acha o Tribunal Superior Eleitoral também. Exato, está sendo feito isso. Exatamente, esse trabalho tem sido feito. É justamente, mas é isso que eu estou querendo dizer, gente. Não, é que o senhor pensa diferente do presidente, o senhor é líder do governo e o senhor pensa diferente, o senhor confia nas urnas. Eu tenho que pensar diferente, como todo mundo tem que pensar diferente, mas não é uma opinião isolada. Não é normal a gente ter uma eleição e começar a apuração às sete, seis horas da tarde e sair o resultado oficial à meia-noite. Isso todo mundo questionou. Todo mundo questionou. E de maneira muito correta, muito aberta, os tribunais se manifestaram sobre isso. Então, assim, eu não sou especialista em urna eletrônica, mas fui eleito por elas várias vezes. Eu acho que existem sistemas de controle que cada dia que passa devem ser aferidos. E é nisso que a gente deve confiar também. Agora, não pode tolir a opinião das pessoas. Há dúvida. Há dúvida sempre existirá, senão todo mundo teria adotado esse sistema. Tudo bem, mas o senhor pensa diferente do presidente. Não, penso diferente do presidente em várias opiniões. Nesse caso. Mas não penso que a urna deve ser livre de fiscalização. Então, nem eu pensei. Não, mas ninguém aqui pensa exatamente. Por isso que, independente da opinião pessoal, a eleição livre deve ser respeitada e a eleição com fraude deve ser corrigida. Se for comprovada o que nunca houve na história das urnas eletrônicas que foram implementadas aqui no Brasil. Não pode deixar de aferir. E problemas que existem. Todas as eleições nós temos urnas recolhidas em números cada vez menor. Esse é o sistema que vai evoluindo. Mas existem urnas recolhidas. Agora... E aí Não há certeza que estão indo para o nosso bicho. E aí E aí E aí Obrigado.